Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Gente, hoje vocês estão vendo que eu estou com uma blusa bem maior do que o meu manequim porque foi o pedido da Miriam. Miriam, você pediu para eu fazer uma blusa num tamanho maior, eu trouxe ela aqui, então, olha, com a manga Godet, como você pediu, tá? Então, em mim ela está grande, tá, gente? Mas eu coloquei para vocês conseguirem ver, mas dá para fazer em outros tamanhos. Olha como ela fica mais, se você ajusta ela em outros tamanhos, ó, tá? Então, dá para usar de todos os tamanhos que ela fica linda. Eu usei para confeccionar essa blusa aquela lese, tá, de malha que eu recebi lá do Saia de Saia que vocês escolheram. Lembra que eu fiz isso daí? Vocês iam me mandar um e-mail. Então, como eu tinha combinado o primeiro e-mail que eu recebesse com uma foto, eu ia fazer a peça. E eu recebi o e-mail da Miriam com essa blusa que eu vou deixar passando a fotinho para vocês, tá? Então, está aqui, Miriam, o seu pedido, tá? Eu fiz a blusa que você me pediu. Vai ter molde disponível no site do 36 ao 56. E para comprar esse tecido aqui maravilhoso, né, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação lá da loja do Saia de Saia. Estamos com participação especial aqui no vídeo, querendo que colo, minha gente. Então, fala aí, Valentina. Se você quiser aprender, então, a fazer essa blusa, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, né, que foi pedido de uma leitora, tanto que eu estou até fazendo plus size o tamanho, tá certo? Gente, a manga lá no molde vai estar disponível, ela está fechada, tá? Ela não vai estar aberta. Por quê? Se você quiser, você abre ela no meio, ó, você corta, não corta até o final. E aí, você abre o tanto que você vai querer que ela fique a manguinha Godet. Se você quiser fazer ela fechadinha, você não abre, tá certo? Então, é só você fazer um corte no meio, tá vendo? Olha, não abre aqui o finalzinho, deixa fechado. E aí, você abre ela o tanto que você quer. E aí, você abre ela o tanto que você quer. Então, já cortamos todas as peças, já vamos montar. Gente, é muito simples e rápido. Ó, vamos pegar aqui as costas e a frente e vamos colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral. Então, você vai passar uma costura pela lateral e pelos ombros, fechando a blusa, tá certo? Vamos pegar a manga e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vamos passar uma costura pela lateral, fechando as mangas, tá? Aí, depois que você fechar a manga, você vem aqui com ela e encaixa aqui na sua cava a manga e aí, nós vamos fazer os acabamentos depois disso. Eu vou passar tudo na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar tudo na sua máquina reta, no ponto zigue-zague, com aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Ou, se você preferir, se você não for fazer ela pra ficar justa no corpo, ela for ficar soltinha... Pepita, ela for ficar soltinha como uma túnica, você pode passar no ponto reto mesmo que não vai arrebentar a costura. E aí, você pode passar na sua máquina reta, você pode passar no corpo, eu vou passar no corpo, ela for ficar soltinha como uma túnica, eu vou passar no corpo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto